Chegando para o encontro CSMM Carne Seca Martins Machambamba Chegando, venho aqui para pegar o meu crachá Qual é o meu time? Um desses 13 times Venho aqui, vou receber o meu crachá O meu nome vai para a planilha Vou receber um número para participar de um sorteio E vou receber uma fitinha pequena para pendurar na árvore genealógica E uma fitinha maior para pendurar aonde eu quiser Saindo do cadastramento, eu vou em direção ao salão Esse é o encontro da paz da família Martins Machambamba Chegando no salão, totalmente ar-condicionado Nós nos deparamos com essa maravilha aqui É um encontro Brasil-Portugal A mesa onde cada família trará seu lanche Aqui as diversas famílias Cada uma com a sua mesa identificada E aqui todos os personagens da história dessa família Então, por exemplo, aqui está a mesa da família dos Menezes Com Mário e Maria, Mário e Nudes Com Mário e Maria, Mário e Nudes Aqui está os Moura Sá Aqui está a Judite, 96 anos, a mais idosa viva da família Dino e Mariazinha, a mesa deles reservada Da maravilhosa popular C.S.M.M. registrando todo o evento Que estará aqui apresentado pela dupla Ana Carolina e Maurício Menezes Maria Sabá, Dininha, Família da Dina O mais novo da família Ou melhor, a mais nova, Júli Os cartazes para fotos de primos, cunhados, tios, sobrinhas O tio padre, as coroas do rei serão sorteadas Os Moura Sá, Joaquim de Aleia Ali ao centro, aqui os apresentadores Microfone, aqui ao centro os primos Muitos, muitos, a maioria ainda vivos Vamos ordenar essas letras Formando realmente a grande família Martins Se aproximando fortemente Tia Lili Tio Pedro e Tia América A família dos Barbosa Vitorina e Venina A família dos Melo Madeira, Alberto e Nanã Estão aqui esperando A Maria Paula A filha do Zé Ramiro Que era filho deles Aqui os precursores maiores Depois do tio padre Os bisavós Serafim e Carolina E os avós Bernardino e Rosinda Aqui mais uma vez Os primos com os seus precursores E os seguidores Eu estou aqui na turma dos seguidores Eu sou o Caçulinha Na escadinha dos Menezes Então aqui é a mesa do avô Ali é a mesa do bisavô Quem vai sentar nessa mesa aqui Nós vamos decidir hoje Valdemar Foi o filho que não formou família E a tia Lili E o tio Vicente Que é um casal Tia Lili foi a filha Mais nova De Bernardino E Rosinda Seguindo aqui Vamos para os Basile Tio Luiz e Tia Gessilda Mesa de Tia Gessilda Reservada aqui Aqui estão os Sperle Enéas e Aurora Sua mesa reservada E aqui Augusto e Alzira Sua mesa reservada Já passamos lá Com eles dois Aqui é a segunda mesa Para os lanchos que serão trazidos E aqui a degustação Dos doces portugueses Aqui é o Bar Popular 02 Onde estarão sendo servidos os vinhos Os vinhos A degustação De diversos tipos de vinhos portugueses Com os pastéis de carne seca E bacalhau E mais todos os doces portugueses Estarão aqui sendo oferecidos A bandeira brasileira E a bandeira portuguesa Unidos Nessa grande família De paz e amor Família Martins De machambomba De machambomba Nova Iguaçu Daqui a uma hora Começará esse evento Será um evento marcante E quem vai fazer esse evento acontecer Não é quem preparou tudo isso É quem vai estar aqui Contando aqui as histórias Para CSMM Canal Carne Seca Martins Machambomba Gravaremos muitas entrevistas aqui Nas cadeiras especiais Com as pessoas que tem Mais história da família E o mais importante vai ser O grande congraçamento Que ocorrerá aqui hoje Da família Dois Martins E a Nova Iguaçu